Como tá amor? Muito ocupado? Marisa! Maravilhosa a joada, o carreteiro Eu ainda tô só no feijão, né? Tomando caldinho Mas a dona Geni, a Irse e mais outras companheiras aqui Ajudaram a fazer o almoço, foi almoço a várias mãos Maravilhoso e o pessoal tá assim ó, comendo A gente comia rezando Feijoada Ainda é do encontro do Posto Chico É, da inauguração do Posto Chico, feijoada, saladas Então, a dona Geni, a dona Geni hoje foi a chefe Aí você comandou? Não Aí você comandou? Todo mundo um pouco, carreteiro A dona Carmen, São Paulo Obrigada Zika No banho Ai Seu Antônio que foi o leve treze Seu Antônio, vai buscar, volta, vai buscar Filha, como é que tá? Não dá pra falar? Não dá nem pra falar gente, tá muito bom Aqui tá a fila A fila Pessoal Todo mundo ocupado? Todo mundo ocupado? Não sobrou pro Rudy O Rudy vai ficar sem Eu só boianço o Artur repetir Sérgio Ô Sérgio, do apuro aí com o Artur O Artur vai acabar com aquela panela de feijão lá? Muito bom Jesus, o que é hoje? Não é mesmo Tu te escapou hoje, né? Feijoada, sei que é contigo Hoje em dia é muito gozinho Tinha muito? Tanta Joga Joga Olha esse início Adoram a geni! Adoram a geni! A fila ainda não terminou Tamo aí É isso aí, inauguração do Posto Chico Ô seu tempo Manda ver